Caralho Deza Tapar, trar, tacar, precisar Apertadinha, Susse, 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 Susse Deixa arder, deixa arder, deixa, deixa, deixa arder Vai, caixa, 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 caixa Vim, caixa, 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 caixa Você, 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 voze, voze, voze Eu, 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 tué, eu pau crece Crepe, crepe, crepe Oze, você, você, voze, voze, voze Uma olhada no meu cole se acaba no meu Mong伊 Soca nele, soca nele Joga som na cara Na cara, na cara Na cara, sou na cara Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara Só na cara dele BOTA A Binquedà de cima e da baixo Djalma a nadinha Você, 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 vai, 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 come tua boca que vou dar, vou dar Deixa de, deixa de, deixa de, vai